Vamos orar a Deus como já disse o trabalho do Senhor nesta noite Estamos mais uma vez na sua casa O bom é estar na casa de Deus Porque aqui tem mantimento para a nossa alma e saúde Aqui nós comemos as gorduras que vêm do céu Então nesta noite eu espero que os irmãos estejam com o propósito no coração de ouvir a palavra de Deus E de adorar a Deus Porque bom é quando nós estamos na casa de Deus com o coração esperançoso para ouvir a voz de Deus Eu não acredito que nenhum de nós entramos nesta casa de oração Com todas as coisas no lugar Tem algo que nós precisamos E quando nós entregamos a Deus Por certo ele resolve Então vamos orar a Deus Vamos agradecer Por estarmos na casa de Deus Curve a sua cabeça Feche os seus olhos E vamos conversar com Deus coletivamente Maravilhoso e eterno Deus Graças te damos Senhor Pela honra Pela honra o privilégio que o Senhor nos dá De estarmos mais uma vez na tua casa Para assim ó Deus Prestarmos um culto de adoração Um culto de ensino da palavra Senhor Nós somos carentes e necessitados Senhor Da tua direção Nós precisamos Senhor Ouvir a tua voz para não errarmos Errarmos menos Senhor E se nós errarmos Senhor Facilmente voltar para o caminho correto Deus nos ajude nesta noite Senhor A sermos mais humildes diante de ti Que o Senhor venha crescer e venha aparecer Que a sua obra Senhor Seja o destaque ó Deus Para este mundo cheio de pecado Este mundo que não nos cabe mais Senhor E assim ó Deus Fica conosco nesta noite Recebendo a nossa adoração O nosso louvor Pai E fala conosco através da palavra Uma palavra gênera Senhor E que os ouvidos estejam arruçados Para assim Senhor sair Não como entrou, mas diferente Sair melhor Senhor Pai, em nome do teu filho Jesus Eu oro a ti E já quero te agradecer Pai No nome de Jesus Que toda a igreja lhes amém Amém Vocês querem adorar comigo Um hino da harpa? Quem tem harpa, irmãos? Muito breve nós estaremos O nosso data show funcionando Nós estamos já trocando as mãos Toda manhã Nós vamos começar a pintura da igreja E você que é pintor E entende de pintura Ou ajudando de prato Nós amanhã vamos estar aqui Para lavar os muros Para mudar a aparência da igreja Amanhã o rapaz vai terminar O trabalho que começou O tal resto das lâmpadas E até muito a igreja, irmãos Economiza, né? Lâmpada mais econômica Então, amanhã nós vamos estar aqui Eu Antes dos irmãos sentarem Eu creio que Quem mais está cansado Sou eu que saí de manhã Fiquei até duas horas Fui para casa Fui para a feira Fui obitar de outro E já estou aqui de novo Cheguei aqui Só que a irmã Paula Na recepção E a outra irmã Cheguei primeiro Porque é todo mundo aqui Então Eu espero que amanhã, irmãos Essa igreja comece Uma nova época Uma nova situação E amanhã Como Assim aconteceu Por onde eu andei Se tem homem Estrapalhando A gente As irmãs Vejam aí Meu quilo de arroz Para cozinhar Para os irmãos comer Meu quilo de feijão Um pedaço de bucho dentro Pedaço de moco a toco Pedaço de linguiça Desfumada Não, irmãos Irmãos Com o homem Que estão trabalhando E traga Porque, irmãos Aonde eu passo Quando estão trabalhando O povo Quando está onze horas Dez horas As irmãs já começam A passar pasto Tem quantas pessoas Para comer Mas junta Cinco Seis Dez E o obreiro Que reclamar Bota ele para casa Ele fica O dia todinho De jejum Porque tem que comer O que chega É assim ou não é, irmãos? Não pode reclamar Que a gente dá O que tem O que pode Então, essa igreja Precisa voltar Precisa voltar A uns princípios Das coisas boas Né? As coisas boas As irmãs Têm prazer De fazer comida Para os ombrenos Os ombrenos Têm prazer De limpar A casa de Deus E A receber As pessoas Que chegam E nós tínhamos Uma casa Chegosa Anseada Bem Anseada Né? Pra que a gente Possa Dizer assim A minha casa Porque eu vou embora Daqui a uns dias Próximo Eu demorei mais lá Porque foi pra construir Mas aqui eu creio que vai ser Bento Aproveitem de mim Aprendam de mim E que vocês vão ficar Com uma casa bonita Né? Pra os seus filhos Seus netos Se Jesus não voltar Hoje Que eu estou esperando Ele hoje Quem está esperando Ele hoje? Então amanhã Eu vou embora E vai ficar Somente O legado Né? O legado Do ombreno Que é a obrigação Vamos A obrigação Nossa É cuidar Na casa de Deus Cuidar dos crentes Cuidar Na nossa vida Primeiro eu cuido Da minha casa Da minha família Né? E as vezes Quando a gente Está falando isso As vezes demorando Os irmãos em pé Aí alguém diz assim Está conversando demais É não Não está conversando demais Não Não está não Conversando Nós precisamos Voltar a ser crente Verdadeiramente Se é obreiro É obreiro Se é auxiliar É auxiliar Na casa de Deus Se não vai É entrega Não tem problema nenhum Vai pro banco Fica ali Mas Não trabalha Eu costumo dizer Direito tem E comer Quem trabalha Não é? Então Amanhã Vocês aí Vejam o que é que faz Ele vai ter uns Cinco, seis Homes Eu creio mais E depois Um chamamento desse Eu creio que chega Alguém Tem muita gente Trabalhando Mas também Tem gente que Vai estar em casa Eu mesmo estou trabalhando Mas eu vou vir pra cá Pra terminar o trabalho E Espero em Deus Que Domingo Nós já tentamos Pelo menos As lâmpadas Funcionando E daqui pra outro sábado A festividade da bolsa Dada dia oito e nove Tudo preparado Depois da festividade das jamas Depois dos varões É dois meses de festividade E eu espero que a igreja esteja bonita Não só na aparência física Mas espiritualmente Minutos erros Já Patrícia Vocês conhecem Nós vamos adorar a Deus Quão Contoso Amigo É Cristo Alegou A nossa Igreja Que Nos Matra Teremos Os Cuidados Cuidados Ao Senhor Falta O Coração Glorírio Os Tu Paz Consolação Isso Por que Não Levamos Lua A Deus Em oração Tu Estás A vida A Pregado De Cuidados Cuidados E Temor A Jesus É Pus Eterno Pai Confere Teu mal Estou Teus Amigos Que Desprez São Contra Isso Em oração E Com Seu Amor Tão Diz Esperai O Coração Cristo É Pernas Teu Amigo Cristo Prova Nos Mostrou Mando pra levar consigo O curado encarnou Derramou seu sangue puro Nossas manchas alambar Gozo em vida e no futuro Nem podemos alcançar Glória a Deus, Glória a Deus Amém, Glória ao nome de Jesus Aleluia Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Vamos sofrer e adorar Com as nossas irmãs Com o canto Depois dos varões que eu sou Que só tinha quatro pra ensaiar ontem Aleluia Tem que ensaiar pra cantar